Muitas consultas, por vezes, são em silêncio, porque não se consegue falar. Sim, eu fui raptado, sim, eu fui privado, sim, mas é com ele que eu gosto e ele protegeu-me durante este tempo e deu-me roupa, e deu-me comida, e deu-me abrigo. Depois também há este peso, dizerem, eu cuidei de ti, era eu que pagava as tuas despesas. E há que trabalhar lentamente todas estas questões e demora, não só por a situação em si, mas também quais são os sentimentos que disputam naquele jovem, como é que ele está. Está mais angustiado, está mais revoltado, está mais triste, e isto tem que ser trabalhado gradualmente, e cada caso é um caso. Primeiro já está privada de tudo, está privada do outro, do outro para o senador, está privada, por vezes, de irmãos, está privada de avós, de tios, do seu próprio espaço, do seu quarto, dos seus brinquedos, da sua roupa, dos seus amigos, de ir à escola, ao jardim de infância, e fica logo privada de tudo. E basta esta privação para aquela criança já estar em sofrimento. E depois é pensar, eu fiz alguma coisa de mal, para o meu pai não me querer, ou a minha mãe não me querer, até porque o outro já está a manipulá-la de uma forma ou de outra, já está a utilizá-la como arma de arremesso. Será que eu fiz? E é por isso que eu estou privada. Mas o meu irmão está lá em casa e eu não, mas porquê? E depois a tristeza. Mas a criança começa logo a demonstrar muitos sentimentos. Tristeza, angústia, revolta, desespero, sensação de abandono. Muitas das vezes é ou por situações de divórcio, ou na questão de magoar o outro pai porque eu estou chateada, utilizá-lo porque eu a seguir sei que ele me vai buscar para vir novamente para casa. Há sempre um ferir, um ferir a outra pessoa, a utilizar. Porque mesmo que aquela pessoa não esteja bem naquela relação, ou já estejam separados e queiram ir trabalhar, seja para um outro local de Portugal, ou mesmo ali ao lado, a questão é que aquele pai ou aquela mãe não está a pensar naquilo que devia sempre pensar, que era primeiro a criança, o interesse da criança. O rapto parental não existe em Portugal enquanto crime. O que existe é a subtração de menor. E a subtração de menor consiste na violação do direito de guarda ou do direito de visitas. Se há um dos progenitores que subtrai a criança e a leva para a parte incerta, violando o direito de guarda ou o direito de visitas por parte do outro, nós estamos perante um crime de subtração de menores. Este crime é um crime que tem uma pena de até um ano ou multa até 240 dias. e, portanto, é um crime que muitas vezes, digamos assim, é uma bagatela penal, como se costuma dizer, portanto, em termos de direito. Nós todos os anos temos mais de uma dezena de casos. Posso lhe dizer que no ano de 2016 tivemos mais do que um caso por mês. E, portanto, em dois anos nós temos um total de 46 casos que a APCD está a acompanhar. E a maior parte dos casos, de facto, de subtração de menor que nos chegam são casos em que as mães levam os filhos. Há situações também, e não posso deixar de dizer, que têm a ver com a violência doméstica. Há mulheres, de facto, que não veem outra alternativa nas suas vidas que não seja abandonarem o país e levarem os seus filhos com elas porque também eles vítimas, diretas ou indiretas, dessa mesma violência. A Convenção da AIA tem um protocolo, que é um protocolo adicional relativo aos aspectos do rapto internacional de menores. E essa Convenção permite a quem realmente foi vítima, entre comas, de uma situação de subtração de menor, pode pedir o retorno da criança ao país da sua residência habitual. Mas, na União Europeia, o problema é que muitas vezes não há uma correta harmonização de determinadas questões. uma criança que é retirada do seu ambiente normal, da sua família, dos seus amigos, da escola. Há crianças que ficaram 2, 3 anos sem ir à escola. Nós tivemos um caso de uma criança que esteve desaparecida 10 anos e que esteve, esses 10 anos, sem frequentar uma escola. Ou seja, com 15 anos, regressa a Portugal. Depois da associação ter divulgado uma fotografia, ainda com 5 anos, mas houve alguém, houve alguém, que conheceu a criança e que nos disse o que é que estava a acontecer. E o pai viu-se forçado a trazer a criança. A criança com 15 anos não sabia ler nem escrever. Há meios de investigação criminal que não são aplicáveis na subtração menor. As escutas, as buscas, as residências, nada disso pode ser utilizado. E quando isso não pode ser utilizado, obviamente que é muito difícil localizar alguém. O novo regime do processo tutelar civil é muito recente. E, de facto, sim, é melhor. A nossa organização tutelar de menores foi revogada e estava, de facto, muito desatualizada. Eu penso que Portugal está a ir num bom caminho, mas ainda há muito por fazer, porque as crianças continuam a não ser uma prioridade. A subtração de menor, o chamado rapo parental, aqui em Portugal é muito subvalorizado. Nomeadamente, ainda há forças policiais que, quando um pai ou uma mãe vão participar do desaparecimento e dizem a minha mulher ou o meu marido levou o meu filho, e eu não sei para onde, já não aparecem há dois ou três dias. Portanto, digamos que esta participação é sempre subvalorizada, ou quase sempre. Eu acho que era importante que o Código Penal fosse alterado, porque o crime de subtração de menor não pode continuar a ser um crime de fraca relevância. e ainda mais. Obrigado.